E um corpo, já em estágio avançado de decomposição, foi encontrado num cemitério clandestino na Grande São Paulo. Há suspeita da polícia de que o local seja usado por criminosos justamente para abandonar as vítimas do chamado tribunal do crime. Uma enxada ajuda um agente da Guarda Municipal de Itapevi a verificar uma denúncia. Os guardas entram em uma área de mata do município da Grande São Paulo em busca de uma pessoa desaparecida. Pela comunidade, moradores informaram que tinha um pessoal que tinha levado uma pessoa para dentro da mata e chegou na mata e tinha sumido, não tinha voltado mais. Diante dessas informações, a gente fez um patrulhamento dentro da mata e localizamos algumas covas. A descoberta surpreendeu os guardas. Eles se depararam com uma área bem no meio da mata, com todas as características de um cemitério clandestino. O local poderia estar sendo utilizado por uma facção criminosa para a desova de corpos de vítimas do chamado tribunal do crime. Acredito que teve mais corpos, não é o que foi denunciado, acredito que não. Pelo tempo que o perito passou lá e avisou, falou que já tinha um tempo esse corpo. Foi visto mais alguns locais com indícios. Pelo avançado estágio de decomposição, o corpo encontrado pelos guardas já estava enterrado ali há pelo menos três meses. Parece ser do sexo masculino, devido às vestimentas que estão nele. O perito falou que ele estava provavelmente amarrado. Novas buscas vão ser realizadas no local com o objetivo de localizar outros possíveis corpos enterrados. A polícia civil investiga quem seriam os criminosos por trás do cemitério clandestino.